No capítulo 6 do livro de números, podemos enxergar dois importantíssimos temas para o nosso crescimento espiritual, a santificação e a bênção de Deus. Os versículos 1 ao 21 tratam do voto de consagração ao Senhor, conhecido como o voto do Nazireu. Quem era sendo indicado teria que se abster de algumas práticas tais como evitar qualquer bebida feita de uva, evitar cortar o cabelo e não tocar em mortos. O termo hebraico para Nazireado significa abstinência ou temperança e, em alguns casos, pode significar consagração. Esse era um voto de separação ao Senhor, não de segregação das pessoas. O objetivo desse voto era levantar líderes tementes e consagrados a Adonai. Ao abster-se do vinho, os líderes estavam declarando que seu prazer estava no Senhor. Deixar o cabelo crescer era sinal de obediência, lealdade, humildade e o não tocar em mortos era para eles permanecerem puros, refletindo totalmente o caráter de Deus. Os versículos 22 a 27 descrevem a bênção sacerdotal. Quando o líder espiritual a declarava diante dos filhos de Israel, havia grande silêncio e reverência por toda parte, pois anjos eram enviados para acampar no meio deles. Adultos, jovens e crianças ficavam alegres e se regozijavam ao saber que o grande Eu Sou estava com eles, cuidando e protegendo a todos. Para que eles desfrutassem da terra como Deus desejava, Israel tinha que ser um povo obediente. Então, Moisés deu-lhes instruções práticas para prepará-los para viver em Canaã. Os israelitas deveriam ser testemunhas da verdade de que Deus era o único Deus verdadeiro. Deveriam amar a Deus acima de tudo e obedecer a sua palavra. Eles deveriam ensinar os mandamentos do Senhor diligentemente aos seus filhos e guiá-los em todas as áreas da vida. Nos últimos dias deste mundo, amigos, Deus está convidando um povo a se dedicar e consagrar seu Senhor. O voto do Nazireu e a bênção sacerdotal mostram as características do povo que está aguardando a vinda de Cristo. um povo santo, temperante, obediente e leal aos princípios do reino de Deus e que sejam puros e santos como o grande Mestre Jesus. Venha-se nisso com carinho. Que Deus abençoe você e a sua família.